O que eu acho da arte? Eu acho que a arte é um dos pontos mais altos do homem. Ele está fazendo uma coisa que... Eu vou falar uma palavra que é complicada, que é sublime. Eu acho que tem uma coisa do sublime aí, que é legal. Aquela frase do Godard, que cultura é regra e arte é exceção. Eu acho que a arte é onde cria esse mundo ideal, me permite estar nesse mundo ideal, sabe? Eu acho que tem essa coisa, acho que é por isso que eu faço. Bom, a exposição tem um nome bastante complicado, que é Armas e Delicadezas. A palavra armas hoje em dia é uma palavra confusa, é uma palavra cheia de significados outros que não os que eu quero usar, porque na verdade eu estou usando armas como uma metáfora, como um pensamento contundente e não como uma arma que vai matar alguém ou tal. E Delicadezas porque faz um contraponto entre armas e delicadezas. É como se fosse uma coisa que tivesse uma contundência e uma delicadeza que fosse uma coisa que tivesse no mundo de uma forma mais leve, mais sutil, mais delicada. Eu acho que as armas, elas são instrumentos para você se colocar no mundo, né? Você tem que ter, né? Para você poder viver, assim. De alguma forma você tem que se armar de estratégias, de formas de se colocar e acho que é um pouco isso, assim. Os desenhos não, mas os relevos todos eles têm essas pontas, todos eles acabam assim. É a parte da defesa. Então, na verdade, é como se eu estivesse construindo, vou usar uma palavra aqui, enfim, um arsenal de formas de estar no mundo, né? De formas de defesa de estar no mundo. E o meu trabalho é assim, ele tem o tempo do pensamento, ele tem o tempo das leituras, ele tem um tempo de elaboração. Eu escrevo, ele tem uma elaboração toda que é diferente de um pintor, por exemplo. O pintor precisa estar no ateliê todos os dias. Eu não preciso estar fazendo coisas todos os dias, eu posso pensar coisas todos os dias. Então, eu posso preparar esses pensamentos para se transformar em trabalhos visuais, plásticos e que são, enfim, que é a exposição, né?